Uma dupla Cavalo Doido invadiu a sede de uma empresa de transporte coletivo, sediada na capital. Os funcionários viveram momentos de puro terror e pânico, pois a dupla, além de levar vários objetos dos funcionários, ainda levou uma quantia, uma quantia ainda não revelada, que estava no cofre da empresa. Parada dada, uvinha, mamãozinho com açúcar. Os detalhes, o garotinho na praia conta agora, porque a história é dele. Vamos ver! Nossa equipe veio até aqui a Vila São Francisco, no grande Mocambinho, zona norte da capital Terezina. Nós estamos aqui em frente a uma empresa de transporte coletivo, que circula aqui na capital. É o seguinte, no último dia 30 de dezembro de 2019, dois homens armados entraram, não se sabe como ainda, renderam os funcionários, um vigilante ainda, ameaçaram com arma de fogo e lá tentaram roubar um cofre, roubaram televisores. Olha só a câmera, a câmera estava ali filmando tudo, só que eles tinham conhecimento das câmaras. Nós conversamos aqui com um dos funcionários, ele preferiu não se identificar, claro, bastante abalado pelo que aconteceu, até porque foram lesados. E o Edson Campos, que é o chefe de investigação aqui do NONDP, aqui da região, e prometeu colocar atrás das grades todos os envolvidos, que roubaram e ameaçaram funcionários dessa empresa de ônibus de Terezinha. Os colaboradores que trabalham aqui na empresa, o Vigia, mais dois colaboradores que estavam dentro da garagem, foram abordados por dois meliantes armados, uma arma de fogo, que obrigaram eles a usar ferramentas para tentar roubar um cofre. A empresa, graças a Deus, não conseguiram roubar o cofre, mas sobretraíram os objetos, computadores, televisão e vale transporte da empresa. A gente ainda não tem informação, a polícia está trabalhando, investigando o caso, a gente tem as imagens, eles levaram também um gravador de imagem, só que como as imagens também são gravadas nas nuvens, são salvas nas nuvens, a gente conseguiu recuperar as imagens do ocorrido. A polícia trabalha em várias hipóteses, você acredita que alguém conhecia o local e sabia desse cofre, sabia da câmera, sabia também desses objetos? São hipóteses que a gente acredita, a gente acredita nessas hipóteses também, não podemos afirmar com certeza, mas de acordo com a ação, de acordo com as imagens que foram vistas, é muito parecido com o que o pessoal vinha sabendo já o que fazer. Nós deparamos com esse boletim de ocorrência, entendeu, na virada do ano, então o delegado que está abriu inquieto para que fosse apurado os casos, então aí nós começamos a trabalhar aqui perante a empresa aqui, justamente com as câmaras, com as fotos que ficaram registradas, as imagens que ficaram registradas. E daí então a gente já tem mais ou menos um suspeito, já sabemos quem são mais ou menos, e imediatamente nós vamos tentar localizar essas pessoas e prendê-los. Um muro na altura que está aí, quase seis metros de altura, com ainda com cero, com arame, com tudo, e eles subiram e fizeram isso aí, mas tudo bem, eles estão fazendo a parte deles, nós vamos fazer a nossa. O que a polícia vai fazer é prender, localizar e prender. Nós vamos localizar e prender e vamos ser encaminhados para o local certo, que é o local de presídio no Piauí.